As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar a primeira parte do texto Dias Santificados do livro A Mensagem do Amor Imortal do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. Sem qualquer dúvida, a Revolução da Boa Nova fazia-se vitoriosa, porquanto alcançava as diferentes latitudes da região elegida. Aguardada secularmente em face da revelação profética, ao chegar não encontrara solo propiciatório à sua expansão, por encontrar-se a sociedade vitimada pelos vícios ancestrais e pelo parasitismo a que for atirada pela subjugação ao Império Romano e a dureza da religião arbitrária e despótica. O povo deixara de lutar pelos seus direitos, sucumbindo cada vez mais sob as condições miseráveis, procurando viver cada momento sem esperança de um próximo. As classes privilegiadas encontravam-se distantes das massas que as odiavam, enquanto eram também odiadas. Não tinham qualquer interesse que fosse além dos impositivos egoísticos a que se entregavam. Israel encontrava-se distante de ser o povo que se fizera eleito por presunção, experimentando as serviços morais, políticas e sociais da sua devastação espiritual. A ausência dos antigos e nobres condutores, que constituíam exemplos e comandos credores de respeito, contribuía para a desorganização que padecia. Falta de líderes, de profetas, de missionários. Somente permaneciam a desolação e a desconfiança. Ninguém acreditava noutrem, cada qual vitimado pela insegurança reinante, recorrendo a qualquer recurso que pudesse auxiliar na sobrevivência, mesmo que através da ilícitude. Já não havia sonho nem expectativa de melhores dias. Que cenário desolador Amélia Rodrigues nos descreve no início desse texto. Fala-nos de um povo que estava desanimado, triste, sem nem mesmo esperança nos dias de amanhã. Israel encontrava-se totalmente desiludida. O povo não tinha mais condições de lutar contra as serviços, os abusos morais, políticas e sociais que a devastavam espiritualmente. Dominada pelo poderoso Império Romano, o povo de Israel já não sabia mais como enfrentar aquelas dificuldades. E vivia desiludido, vivia sem esperanças, vivia sem acreditar que alguma coisa pudesse mudar em suas vidas. Tudo o que faziam era lutar pela sobrevivência. Tentar continuar vivos em meio àquela total desolação, aquela total desesperança. No início desse texto, Dias Santificados, Amélia Rodrigues nos traz realmente, Silvia, um cenário muito conturbado e desolador para aquela população que vivia naquela Palestina antiga, dos desmandos das autoridades, das situações de corrupção, de, de uma certa forma, abandono de todos aqueles que necessitavam, uma total falta de amparo social daqueles irmãos que ali se encontravam. E não era muito animador, de fato, que aquela moral daquele povo, que aguardava o Messias há muito tempo, pois que havia quase 400 anos, a partir do momento do seu último profeta do Velho Testamento, que é Malaquias, que havia surgido as informações que esse Messias chegaria. Até a chegada do precursor de Jesus, que é João e que ficou reconhecido como Batista, não havia nenhum sinal onde esse Messias apareceria. E, de fato, todo aquele sofrimento, toda aquela agonia, toda aquela desesperança, estava instalada nos corações daquele povo de Israel, daquele povo judeu, daquele povo hebreu. Continuemos, então, com a nossa análise de hoje. É nessa paisagem triste que Jesus aparece, revolucionando as mentes e ativando os sentimentos que direcionava para uma nova ordem de valores. Sua voz altosonante ecoava nas cidadezinhas e margens do mar da Galiléia, conforme anunciara o profeta. A terra de Zabulon e a terra de Neftali, caminho do mar, além do Jordão, galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na sombria região da morte, surgiu-lhes uma luz. Exatamente na Galiléia desprezada, considerada miserável e sem valor, gentia em face dos seus filhos humildes, analfabetos, simples e desataviados, sem as complexidades da hipocrisia, mas autênticos e leais, trabalhadores e dedicados ao afã da honradez, é onde surge realmente a luz. Em que melhor lugar para expandir-se a claridade do que o espaço em sombras, onde mais se faz necessário o conhecimento, se não naquele em que predominam a ignorância e o desconhecimento. Por isso, Jesus escolheu aquela região para iniciar o seu ministério de amor e de libertação, oferecendo aos que nada tiveram a abundância da sua misericórdia e compaixão. Jesus era perfeito em todas as suas colocações, em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, não é? E nesse ambiente tão sofrido do povo de Israel, havia ainda um local que era ainda mais desprezado. mais sofrido, que até mesmo os desprezados de Israel desprezavam ainda mais, que era justamente a região da Galiléia, a região da Galiléia, onde até mesmo os demais judeus consideravam inferior. E foi justamente ali, naquele recanto humilde, simples, desprezado, que Jesus escolheu nascer. Naquela região, Jesus escolheu iniciar o seu ministério de amor e de libertação, oferecendo a quem não tinha absolutamente nada a abundância da sua misericórdia e infinita compaixão. Jesus, de fato, foi o facho de luz que adentrou aquelas trevas, naquele mundo onde ali se encontrava aquele povo judeu, naquela Galiléia, especificamente onde Jesus aparece, para fazer o convite a todos para o reino de Deus e o reino dos céus. Era, na realidade, um grande tratado de amor, de esperança, de consolação para aqueles corações desiludidos, desiludidos em todos os sentidos, sociais, financeiros, econômicos. Havia, na realidade, um grande desmando, num cenário, assim, de grande destruição, tanto moral quanto físico. E, como nós afirmamos aqui na nossa última fala, havia essa desesperança dado ao seu último profeta, Malaquias, de muitos e muito tempo, que havia pregado e que a chegada desse Messias, mas não havia um sinal. E os hebreus, os judeus, sempre foram muito vidrados nas questões dos sinais. Isso é fato. Como o homem, de uma maneira geral. Essa questão da região da Galiléia ser considerada uma região, de fato, onde não servia nada de bom, tanto é que o próprio discípulo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, faz uma afirmação para Filipe, quando ele é informado que o Messias havia chegado e esse Messias vinha de Nazaré e Nazaré é na região da Galiléia, se, de fato, alguma coisa de boa, de bom, poderia ter saído dali. Porque, vejam que, mesmo aqueles que estavam envolvidos com essa missão de Jesus, mesmo após a sua chegada, essas informações já tinham esse estigma que, na Galiléia, de fato, era uma região realmente que não era nada, nada dali poderia sair de bom. Mas, veja que era uma região extremamente bonita, com uma natureza, com uma geografia, com rios, com montanhas, com lagos, de extrema beleza. Mas, ficou extremamente estigmatizada, exatamente, por causa da questão dos gentios. por quê? Havia uma grande circulação de outros povos pelaquela área. E, por ali, eles traziam as suas culturas, as suas religiões, e que, de fato, os judeus, ou os demais judeus, das outras regiões da Palestina, não gostavam e achavam que ali, de fato, era uma região, digamos assim, menor do que as demais. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando a primeira parte do texto Dias Santificados, do livro A Mensagem do Amor Imortal, ditada pelo espírito Amélia Rodrigues, Adivaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Eles nunca foram agraciados com qualquer benefício, sempre explorados e desrespeitados nos seus sentimentos mais caros, era um motivo de chacota e desprezo. O que se podia esperar da Galileia? Interrogava com sarcasmo a tradição. É, portanto, de lá que se irradiará o sol da nova era. Jesus escolheu doze discípulos e, curiosamente, onze eram galileus, sendo um único judeu, Judas, aquele que o traiu. Agindo mais do que falando, Jesus oferecia o seu amor e atendia a dor física imediata, a fim de alcançar a de natureza moral e nemila, oferecendo confiança e alegria de viver a quanto se encontravam nas vascas da agonia por largo período. Desse modo, iniciou o seu ministério curando as degenerescências do corpo para alcançar os tecidos sutis do espírito e erradicar dele as mazelas que se transformavam em pústulas, cegueiras, surdez, paralisia, loucura. Nunca se vira nada igual e jamais se voltaria a ver algo que se dissemelhasse. A revolução ideológica e saneadora dos males transpôs o Jordão e alcançou a Síria de onde procediam magotes contínuos de enfermos e miseráveis que desejavam beneficiar-se com o mensageiro de Deus. Partiam eufóricos os furados e chegavam soturnos ansiosos novos enfermos. Inexcedível em bondade e compaixão a todos, ele atendia sem pestanejar, sem qualquer enfado ou reclamação, conclamando-os porém a mudança de conduta a fim de que nada de pior lhes acontecesse, tendo em vista que os males procedem do imo do espírito e não do corpo. Jesus realmente sempre demonstrou ter vindo para as minorias sofredoras e desprezadas. E ao iniciar o seu missionato na Galiléia, naquela região de Israel tão desprezada e desconsiderada por todos, ele estava demonstrando isso mais uma vez. Dos seus doze apóstolos, onze eram galileus. Naquele povo sofrido, doente, humilhado, Jesus começou a curar os seus corpos, eliminando a cegueira, a lepra, a loucura, tudo aquilo que transparecia no corpo, mas que em verdade era fruto de mazelas da alma. Jesus iniciou o seu tratamento pelo corpo para depois então continuar e concluir o seu tratamento definitivo salvando e curando aquelas almas enfermas. De fato, Silvia, Jesus começa a chamar atenção fazendo a cura do organismo físico, do corpo físico e isso fez com que ele ficasse conhecido e a população de boca em boca fizesse a sua propaganda e de uma certa forma viesse ao seu encontro. Era uma forma que o mestre encontrou para que aquelas almas, aqueles corações de fato viessem até ele e ali recebessem o benefício que eles não tinham que era a cura, o atendimento, o acolhimento, o amor empregado pelo divino pastor. Mas, conforme Amélia Rodrigues narra e você comentou anteriormente, a gente observa que desses doze discípulos, onze eram galileus e um apenas judeu que era Judas e os demais eram todos galileus. Apesar de que Judas era um comerciante, um vendedor de quinquilharias em Cafarnaum, ou seja, na Galiléia. Apesar de ser da região da Judéia habitava uma vila, uma cidade na Galiléia que era Cafarnaum. E o interessante quando a gente observa cada um deles, que cinco desses discípulos eram de Bethsaida, Simão Pedro e André e João e seu irmão Tiago Maior, apesar de seus pais estarem e suas famílias morando em Cafarnaum, eles eram de Bethsaida, assim como Felipe também era de Bethsaida, uma cidade até bastante importante comentada dentro dos evangelhos. A gente observa que Bethsaida aparece com algumas informações. A gente tem também dentro dessas observações de onde eram esses discípulos de Jesus, a gente tem Natanael, também Batolmeu, conhecido como Natanael, também chamado Natanael, assim como Simão Zelota, eram de Canaã, que era uma cidade, uma vila próxima a Cafarnaum e eles vieram de lá também. E a gente tem ainda de Nazaré Tiago Menor e a gente não sabe efetivamente, não aparece destacado qual era a origem, a cidade de Mateus, que era coletor de impostos do Cafarnaum, ou se estava apenas lá designado para isso, e Tomé. Mas basicamente nas cidades em que Jesus operou as suas curas, operou os seus tratamentos, passou a sua mensagem, estava detidamente essa região da Galiléia, que como você mesmo falou, Silvia, Jesus, os seus grandes feitos estão relacionados dentro dessa região e principalmente naquelas vilas, naquelas cidades que compunham as cidades, as vilas do lago de Janessaré, do Grande Lago, do Tiberídeus. É algo realmente bastante interessante e que nos chama a atenção quando a gente lê os textos. passemos agora então para a conclusão desta primeira parte de nosso texto. Imediatamente após demonstrar a sua superior procedência, Jesus começou a falar a respeito do reino de Deus, colocando as suas balizas nos corações ansiosos e nas mentes em despertamento. sabia que não encontraria imediata ressonância em face do imediatismo a que se acostumaram aquelas gentes em rudes provas e dolorosas expiações. A sua, porém, era uma sementeira para o futuro da humanidade, quando houvesse instrumentos que facultassem penetrar-lhes o âmago das informações, quando a ciência e a tecnologia alcançassem patamares elevados, facultando a decifração dos soberanos códigos da vida. Não havia pressa. Antes, Jesus enviara mensageiros na condição de embaixadores capazes de orientar e de conduzir. Não ouvidos, desrespeitados uns e perseguidos outros, optara ele mesmo por vir, a fim de que não houvesse justificativas enganosas no futuro. Por isso mesmo, Jesus iniciara o ministério revolucionário pela ação, para depois oferecer as informações capazes de gerar alegria perene e segurança permanente. Já não havia dúvida, o Messias estava entre os filhos de Israel, que teimavam em não o receber, gerando impedimentos e criando embaraços numa atávica e mórbida conduta de ser infeliz por prazer, embora fingindo anelar pela alegria e pela felicidade. Jesus já havia enviado diversos missionários, todos eles foram desprezados e massacrados. Ele resolve então vir pessoalmente, trazer aquele povo sofrido e despreparado a mensagem do amor imortal. Ele inicia curando os corpos para depois então curar os seus espíritos, fonte de todas as mazelas. Aquele povo que dizia tanto anelar pela felicidade tinha ali diante deles a luz, a possibilidade da felicidade suprema, mas infelizmente não souberam reconhecê-lo. E embora fingindo querer a felicidade, querer viver em alegria, eles fecharam os olhos para a luz de Jesus que buscava iluminá-los. Jesus com certeza veio para poder destruir todas aquelas situações de maior dificuldade para a humanidade. A questão do egoísmo, do orgulho, naquelas sociedades que eram formadas basicamente com honra e na vergonha e verdadeiramente representavam o que as famílias tinham dentro de si. Jesus não, Jesus veio desfazer tudo isso. Ele queria construir uma sociedade em que os homens pudessem se sentar à mesa e fossem todos iguais, todos participassem com a mesma igualdade, com a mesma situação, ou seja, com a mesma esperança e com as mesmas oportunidades. E quando Jesus faz esse chamado dos doze, daqueles que no início foram seus discípulos e depois viraram apóstolos, Jesus estabelece um local para ser a sua sede de comando, que o local era Cafarnaum, essa vila a qual Jesus era a base, sua base operacional, de onde ele saía e para onde ele voltava sempre das suas missões quando ele inicia esse seu missionato, esse seu apostolato. E dali ele pega esses companheiros que vão se reunir com ele lá e é lá exatamente em Cafarnaum que mesmo após a sua partida para o plano espiritual ele aparece para Maria de Magdala e pede para que o grupo o encontrasse na Galiléia na Galiléia de novo que Jesus ressalta essa região e Jesus segundo os atos apóstolos aparece 11 vezes fazendo as orientações remarcando ratificando aquilo que ele havia ensinado agora o que é mais interessante dentro dessa reflexão que nós fazemos dessas características de cada um desses discípulos e posteriormente apóstolos é que cada um tinha uma personalidade diferente ou seja Jesus nos diz que é importante que nós trabalhemos com a diferença porque cada um deles tinha um particular eles não eram iguais embora fossem quase todos da mesma região e o que Jesus nos coloca com esse exemplo é que nas dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia nós devemos buscar fazer com que as diferenças que nós às vezes tratamos aqueles que não comungam do mesmo pensamento nós temos que de uma certa forma encontrar a melhor forma de conviver com isso porque isso nos faz engrandecer isso nos faz crescer isso nos faz progredir e é exatamente isso que o mestre nos pede a compreensão a igualdade entre todos e acima de tudo o respeito para que nós possamos exercer aquilo que ele nos pediu que é o amor ao nosso próximo Jesus encerra de fato de uma forma magnífica quando ele diz que jamais nos abandonaria e de fato ele continua conosco até os dias atuais a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus sempre